E uma mulher de 23 anos ficou ferida no acidente na MG332 em bom sucesso no sul de Minas. Ketalyn Messias Alvin Oliveira contou para a polícia militar rodoviária que perdeu o controle da direção ao se abaixar para pegar documentos que voaram pelo carro e que estava com o vidro aberto. O veículo caiu no barranco. Ketalyn teve ferimentos leves e foi levada para o hospital em Santo Antônio do Amparo, onde foi atendida e foi liberada. A gente tem essa mania mesmo, né? Tá dentro do carro, cai alguma coisa, a gente vai abaixar. Na hora que abaixa, meu amigo, perde o controle da direção. É melhor parar o carro mesmo.